Estande montado para dar suporte ao passeio, aferir a pressão, prestar os cuidados básicos à saúde antes da pedalada. E os ciclistas se preparam, é uma tarde de lazer e também de conscientização. Este é um passeio que faz alusão ao Dia Mundial Sem Carro que vai ser comemorado amanhã. Os servidores públicos do Estado foram convidados para refletir, mas também colocar em prática hábitos sustentáveis. O objetivo é sensibilizar não só os servidores públicos por conta do projeto que a gente está à frente, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública, como também toda a sociedade para a gente mudar os nossos hábitos rotineiros para práticas sustentáveis. Esse projeto é importante porque faz com que conscientize as pessoas sobre a preservação do meio ambiente. Numa cidade em que a frota de veículos não para de crescer e tem trazido transtornos à população, o primeiro passeio ciclístico ambiental toca numa ferida, a questão da mobilidade. É o dia de a gente fazer uma reflexão sobre a poluição que os carros que a gente usa, que a gente gosta tanto, que é tão prático para a gente, mas a possibilidade de abandoná-los durante uns dias para que a gente possa trabalhar de bicicleta, fazer algum passeio de bicicleta. Não que isso vá mudar a afeição do planeta de uma hora para outra, mas é uma forma de iniciar um processo de conscientização dentro de um projeto maior de educação ambiental com fins da sustentabilidade, que é o nosso maior objetivo.